Morena Móveis, trazendo pra você muitas novidades e agora tá rolando o show de móveis aqui da Morena Móveis, onde você vai encontrar preços com condições especiais. Você pode dividir tudo em até 10 vezes no cartão, tem crediário próprio e ainda com ofertas como essa aí. Dá uma olhada na cozinha, tem a cozinha Evolution, tá saindo 10 de R$ 79,90, são 3 peças com qualidade. Tem o estofado Montevidéu da Gazin, ele é retrátil, reclinável e tá saindo 10 de R$ 99,90. Na Ilsefes Mayu Mansuro, a Avenida do Poupa Tempo 422, também na Bento da Cruz, no centro de Birigui 518 e lá na Anitta Garibaldi 44, em Araçatuba, em novo endereço. Morena Móveis, famosa por vender barato, com preços bem baixinhos, bem moreninhos. Aproveita, show de móveis.